Várias pessoas já sugeriram que a gente explorasse aqui no Verdade Não e Crua o meusucesso.com. A gente já consome esse conteúdo há um bom tempo e hoje a gente vai falar a Verdade Não e Crua sobre esse assunto. O meusucesso.com é uma pauta até que a gente não trouxe anteriormente aqui na V4 Company, no Verdade Não e Crua, porque, diferente de diversas outras que a gente já quis trazer um pouco mais de clareza aqui pra vocês, no nosso ponto de vista, é uma plataforma, uma oferta do mercado que tem dois pontos que basicamente tiram a necessidade de a gente trazer esse ponto aqui. Uma delas é o preço democrático, um preço muito baixo, teoricamente tem um risco de entrada muito baixo e o segundo é que não existe uma promessa milagrosa por trás da plataforma. É, pra você que talvez ainda não conhece, meusucesso.com é uma escola online em que, através de estudos de caso com empreendedoras de sucesso, fornece pontos de vista que você não teria e promove insights. Ela se intitula como uma escola de insights. Ela foi lançada em meados de 2015, correto? Dos quais, desde 2015, a gente mantém o olho muito atento a essa plataforma. Exatamente, né? Então, por esse motivo, a gente não quis trazer esse ponto anteriormente. Nós assinamos a plataforma desde que ela começou, mais uma vez, por ela ser muito barata e ela não promove um ganho, como muitas das ofertas que a gente fala, ah, tu vai ganhar X milhões, tu vai ficar rico, tu vai ser igual a esses caras. Não, eu vou trazer uns caras que realmente tiveram sucesso, muitas vezes, na maioria dos casos, ao que tudo indica, de maneira legal, lícita e certinha, vamos dizer assim, e eu vou expor pra você a história desse cara, te proporcionando pura e simplesmente insights. E segundo estudos de Harvard e outras universidades, o melhor jeito de se aprender é com exemplos. E no nosso ponto de vista, não tem nada de errado com isso, e por esse motivo, a gente endossa as boas práticas que o meusucesso.com promove, e a gente quis também trazer esse assunto, mesmo não tendo pontos negativos pra trazer sobre a plataforma, mas pra dar à luz a quem faz coisas boas pra esse universo do marketing digital, pra gente ter esse exemplo também. É, exatamente, muitos dos colegas que já nos acompanham sugeriram essa pauta também, e o que a gente tem a pontuar? Qual é a verdade nu e crua sobre o meusucesso.com? Eles não fazem propagandas enganosas ou promessas milagrosas, como o Denner já falou, e a entrega deles, do meu ponto de vista, ainda supera talvez a expectativa de quem entra nesse ambiente. Como o Denner falou, a gente só tem a endossar esse conteúdo, a gente aprendeu bastante já com isso, conseguiu ter reais insights e implementar isso no nosso negócio. E se você tem interesse em conhecer a plataforma, cara, pior das hipóteses é você achar que gastou R$79,90, R$89,90 com algo que talvez não valeria esse preço. Mas é, mais uma vez, muito barato. Inclusive, ano depois de ter a assinatura do meusucesso.com, a gente veio a trazer o Sandro Magaldi, cofundador e CEO, foi CEO por muito tempo da plataforma, pro nosso conselho de administração, porque a gente conheceu ele lá, viu que ele tinha realmente muita propriedade do que estava falando, e a gente fez um investimento ainda maior pra trazer ele pra mais próximo da gente, porque a gente realmente acredita que estar perto de pessoas que fizeram, que fazem, realmente te conduz, te influencia pra mesma realidade. E você, já assinou o meusucesso.com? Já assistiu os conteúdos lá? Você tem talvez um ponto de vista diferente do nosso? Comenta aqui no espaço de comentários, porque esse é o ambiente de discussão que a gente consegue criar através da editoria aqui do Verdade Noi Crua e dos outros conteúdos que a gente promove diariamente no canal do V4Copra. É isso aí, compartilha, se inscreve, boas práticas do YouTube como você sabe, e a gente se vê toda sexta-feira aqui, todos os dias, em outros quadros aqui no canal do V4Company. Eu sou o Daniel Lippert, fundador do V4Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4Company. E o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4Company.